Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês, que é abrindo o meu celular novo. Gente, o meu celular novo foi um presente de Natal da minha mãe e do meu pai, que é um presente de Natal antecipado para mim usar e eu vou abrir com vocês. Então se você é meu amigo, já deve ser inscrito. Se não, se inscreva no Natal, ative as minhas notificações para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu like e vamos começar. Gente, esse é o celular e eu vou abrir com vocês. Olha gente! Gente, é o iPhone 11. Esqueci de falar, mas é o iPhone 11 e eu escolhi a cor verde A. Daí dentro dessa caixinha, vem as coisas importantes, o fonezinho, que parece sem o cabo, né? Mas não, tem o cabo aqui, gente. Daí tem o cabo do carregador, aqui o cabo do carregador. E a parte de pôr no carregador para carregar. Gente, essas coisas aqui eu comprei na Apple Store porque eu acho que estava mais barato. Gente, o meu celular, ele tem que ser bom porque eu gravo os vídeos para vocês, então a câmera tem que ser boa. Porque às vezes a minha câmera, no meu celular antigo, que era o 6, não funcionava muito bem enquanto essa câmera funciona. Ah, gente, eu vou aqui mostrar a câmera para vocês. Aqui a câmera, olha. Eu acho que ela é bem boa. É. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!